Estamos de volta com mais um problema que a gente pretende resolver utilizando as recorrências. O problema proposto é, usando peças de dominó, que tem esse formato, a ideia é calcular de quantas formas a gente consegue cobrir tabuleiros 2 por N. Então, eu aqui fiz tabuleiro 2 por 1, o tabuleiro 2 por 2, o tabuleiro 2 por 3 e a gente vai estudar esse problema para ver se a gente consegue perceber algum padrão de construção que nos permita resolver o problema. Para preencher o tabuleiro 2 por 1, a resposta é trivial. Basta que eu coloque um único dominó sobre o tabuleiro e ele vai estar preenchido. Ou seja, quando o N vale 1, só há uma forma de preencher esse tabuleiro. Eu agora vou imaginar que o N é igual a 2, portanto o meu tabuleiro agora é 2 por 2. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que não importa quantas peças de dominó eu vou usar. Não é essa a pergunta, a pergunta é de quantas formas eu posso preencher o tabuleiro. Então, para preencher o tabuleiro 2 por 2, eu posso usar um par de peças na vertical ou um par de peças na horizontal. Então, perceba que para N igual a 2, eu tenho duas formas de preenchimento. Quando eu imagino o N igual a 3, significa que eu estou trabalhando com o tabuleiro 2 por 3. Bom, eu posso preencher esse tabuleiro das seguintes formas. Se eu começar colocando o primeiro dominó nessa posição na vertical, o restante pode ser preenchido com um par na horizontal ou um par na vertical. Só aí eu já contei duas formas. Que eu vou representar assim. Assim é a primeira forma e a segunda forma assim. Entretanto, se eu não começasse dessa forma e começasse assim, só me restaria um pedaço do tabuleiro que só pode ser preenchido desse jeito. Então, eu apresento aqui mais uma forma de preencher o nosso tabuleiro. Só que essas quatro casas iniciais poderiam ser preenchidas verticalmente, mas esse caso já foi contado ali. Então, você percebe que eu acabei de esgotar os nossos casos. Então, num tabuleiro 2 por 3, eu tenho três possibilidades de preenchimento. Antes de passar para o preenchimento do tabuleiro 2 por 4, eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato perigoso. Quando a gente procura padrões em sequências, é importante que a gente não seja precipitado. Eu tenho um belo exemplo aqui. Para n igual a 1, a resposta foi uma forma. Para n igual a 2, duas formas. Para n igual a 3, três formas. Para os apressados, a conclusão será que no tabuleiro 2 por 4, eu terei quatro formas. E isso não vai ser verdade. Então, não tire conclusões quando você estudou poucos termos de uma sequência. Você observar o que acontece nos dois ou nos três primeiros termos de uma sequência é sempre perigoso. É bom você seguir um pouquinho mais. A outra coisa importante é que você procure entender, não só observar os resultados obtidos, mas entender o porquê daqueles números. Qual é o processo construtivo? Para que você não caia nessa cilada aqui de achar que quando o n é 4, a resposta aqui vai ser 4. Então, vamos ver. Bom, se eu começar preenchendo a primeira casa com o dominó na vertical, eu agora preciso me preocupar em como preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é, na verdade, um tabuleiro 2 por 3. E eu já observei na passagem anterior que, para preencher um tabuleiro 2 por 3, eu tenho três formas distintas. Bom, mas é verdade que eu posso não ter começado dessa forma. A outra forma de se começar este preenchimento é colocar um par de dominóis na horizontal. Então, faremos isso agora aqui. Está aqui. Um par de dominóis na horizontal. E agora eu tenho que me preocupar em como preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é como se fosse um tabuleiro 2 por 2. E a gente está vendo ali na tabela, vimos no caso anterior, que o número de maneiras diferentes de se preencher um tabuleiro 2 por 2 é 2. Então, note que, ao todo, nós temos cinco maneiras diferentes de preencher o tabuleiro 2 por 4. A gente vai agora generalizar o raciocínio. Então, eu quero que você pense comigo num tabuleiro 2 por N. Nós podemos começar o preenchimento do nosso tabuleiro colocando uma peça do dominó na vertical. Bom, agora eu preciso me preocupar com o preenchimento do restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é como se fosse um tabuleiro 2 por N-1. Vamos representar o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2 por N-1 por TN-1. Portanto, esse é o número de maneiras que eu tenho para preencher um tabuleiro 2 por N-1. Bom, uma outra forma de se começar o preenchimento do nosso tabuleiro é colocar um par de dominóis na horizontal. E agora eu preciso me preocupar de quantas formas eu vou preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro aqui é como se fosse um tabuleiro 2 por N-2. Vamos representar o número de formas de se preencher um tabuleiro 2 por N-2 por TN-2. Dessa forma, a nossa conclusão é que o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2 por N-1 mais o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2 por N-2. Bom, só essa regra não define a nossa sequência de números. Eu preciso de um pontapé inicial. Bom, na verdade, como o número que eu quero calcular depende de dois caras anteriores, eu preciso de dois valores para começar. E nós vamos buscar esses dois valores lá na tabela. T1 é igual a 1, o T2 é igual a 2, e essa regrinha vale a partir do N igual a 3. Então, essa é a regra para N maior ou igual a 3. Bom, dessa forma, esse conjunto de informações nos ajuda a calcular a solução para esse problema. Espero que você tenha entendido e aguardo você para uma próxima aula. Obrigado.